Um soldado invade shopping e mata 29 pessoas na Tailândia. Reportagem de Beatriz Manfredini. Pelo menos 30 pessoas morreram neste fim de semana na Tailândia durante um ataque de um soldado na cidade de Korat. Entre os mortos estão 23 civis, 3 policiais, 3 militares e o próprio autor do ataque, identificado como Jacrapan Thoma, de 32 anos, que foi abatido durante a ação. De acordo com as autoridades locais, o soldado começou os disparos por volta das 3h30 da tarde do horário local, dentro de uma base militar. Lá, ele atingiu o comandante do exército e outros companheiros. Depois, roubou armas e munição e dirigiu até o centro da cidade. Thoma invadiu o shopping Terminal 21 por volta das 6h da tarde e começou a atirar indiscriminadamente com um fuzil de assalto contra pedestres e automóveis. Dentro do centro comercial, o atirador manteve dezenas de pessoas reféns. Mais de 50 ficaram feridas. A mãe dele foi levada ao local para tentar ajudar nas negociações, mas não obteve sucesso. Depois de mais de 15 horas cercado, o militar foi morto por policiais. Segundo as primeiras investigações da polícia da Tailândia, a motivação do massacre foi um problema pessoal do militar por conta da venda de um imóvel. No dia anterior ao ataque, o atirador fez publicações em sua página no Facebook afirmando que a morte é inevitável para todos e apareceu em fotos segurando uma arma. Pouco antes de abrir fogo, ele também questionou nas redes sociais se deveria desistir do tiroteio. A página não está mais disponível. Olha, é um caso muito triste, né? Uma tragédia realmente humana. E é interessante porque sempre que acontece esse tipo de coisa, dependendo da visão ideológica, da visão de mundo, cada grupo parte para vender sua narrativa, né? Ah, desarmamentistas falam que a culpa é da arma. Isso aí, por exemplo, era um militar, um soldado. Tinha acesso a armas de forma legal. E, por outro lado, os que defendem o direito de ter arma sempre lembram que atentados dessa natureza contra civis normalmente ocorrem em áreas onde já é proibido ter arma. Lembrando, então, justamente que quem quer matar os outros escolhe locais onde não pode ter arma. Nesse caso aí, derruba as duas narrativas, né? O sujeito tinha acesso à arma de forma legal e começou o tiroteio dele num ambiente hostil para quem vai fazer isso porque outras pessoas ali estão armadas. Ou seja, precisamos falar sobre a loucura. É disso que se trata, né? Infelizmente, tem muita gente que, lá desde a década de 60, vem banalizando doenças mentais ou então loucura. Esse sujeito deve ter algum tipo de desequilíbrio. Teve o seu dia de fúria, como aquele filme do Michael Douglas, e inocentes morreram. Precisamos voltar a falar do estado mental das pessoas.